Música Toma, muito bem, caminhando Stop Sai todo o passo brincando E vamos humorizando ao mesmo tempo E tu vai precisar saber ele É só amanhã Então agora, vamos entrar aqui Carreando E vocês vão encostar A fato de que você é uma pessoa que estiver mais próxima Pescoço Acha um pescoção aí Acha um pescoção Aquelas lá Aquelas lá Gosta o pescoço Nariz Acha um pescoço Acha um pescoço Acha um pescoço Acha um pescoço Legenda por Sônia Ruberti